Fala pessoal, eu sou Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é a famosa e temida dívida ativa e quais as consequências para a empresa ou pessoas que caírem nessa dívida. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, então vamos começar conceituando. A dívida ativa é uma espécie de banco de dados que os governos, tanto municipais, estaduais e federal, utilizam para inscrever pessoas físicas e jurídicas que deixaram de pagar alguma conta para o governo dentro do prazo. Então, o IPTU, por exemplo, que é uma conta municipal, o ICMS, que é um tributo estadual, ou o PIS, COFINS, que são tributos federais. A empresa ou a pessoa deixou de pagar, então ela pode entrar na dívida ativa. Eu comparo a dívida ativa como se fosse o SPC e Serasa, só que a dívida ativa é do governo. E pessoal, quem inscreve a empresa ou a pessoa na dívida ativa são as procuradorias. Então, no município é a Procuradoria-Geral do município, no estado é a Procuradoria-Geral do estado e da União é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a famosa PGFM. E pessoal, quais são as consequências da empresa ou da pessoa cair na dívida ativa? Quando ela deixa de pagar um tributo, inicialmente ela não está negativada. Então, ela consegue pegar um empréstimo no banco, participar de licitação. Agora, quando ela entra na dívida ativa, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque o nome da empresa ou da pessoa fica negativado no CADIN, que é o conselho do governo que justamente faz esse controle das empresas e pessoas negativadas. Então, com isso, ela não consegue receber a restituição do imposto de renda, por exemplo, não consegue fazer empréstimos bancários, não consegue abrir conta em banco e também em instituições financeiras, não consegue participar de licitações públicas e muitas empresas dependem da participação de licitações públicas. Então, são diversos os problemas. Por isso que é muito desgastante e perigoso se cair na dívida ativa. E pessoal, qual é o prazo para inscrição em dívida ativa da União? Ou seja, quanto tempo, depois que eu deixo de pagar, que eu posso cair na dívida ativa? Então, pessoal, os créditos constituídos em favor da União devem ser encaminhados à PGFN no prazo de 90 dias, ou seja, mais ou menos 3 meses. Mas isso depende muito do tipo de tributo, depende se for uma procuradora geral do estado ou do município, pode haver mudanças nesses prazos, mas da União é em média 90 dias. E pessoal, o pior, uma dívida ativa pode ser cobrada por via judicial. O que isso quer dizer? Que a justiça pode buscar os bens do devedor para realizar o pagamento da dívida. Como, por exemplo, o bloqueio de dinheiro na conta e também a penhora de imóveis. Ou seja, a empresa e a pessoa pode chegar a perder o seu imóvel, ela pode não conseguir mais movimentar dinheiro na conta corrente. Então, assim, de fato, é horrível. E como que a empresa ou a pessoa podem fazer para regularizar caso o seu nome esteja na dívida ativa? Então, pessoal, o jeito mais simples e fácil é pagando a dívida. Ah, Hugo, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida de uma vez. Eu consigo parcelar? Sim, dependendo, você vai conseguir sim parcelar a sua dívida. E fique atento aos refis, aos refinanciamentos feitos pelos governos estaduais, municipais e federal. Porque, vira e mexe, entra em um governo oferecendo um descontão em juros e multa, permitindo com que você consiga regularizar a sua dívida da melhor forma possível. Principalmente na mudança de um governo. Quando sai um governo e entra um novo, ele busca o que? Dinheiro no caixa. E, para isso, ele vai sempre propor um refis para poder o quê? Para poder encher o caixa de dinheiro. Certo? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!